Aô, meu Nordeste! Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega o verde, onde acende, logo o Fogueiral É o pó, o pó, o pó, de dominando o paredão Quando não vou, não subiu, Carolina, vou no chão Carolina, vai no chão, Carolina 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 Com fogo na madeira, ela tá com fogo, minha pérdida Explode DJ Dany E aí 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 E aí